Qual o melhor momento da gente começar a atender dermato? Qual o melhor momento pra você começar a atender de forma assertiva, com segurança, diagnosticar e tratar? Gente, o momento é hoje. Você não pode deixar isso pra amanhã. E eu tenho que aprender isso. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que sair dessa lista aí de todo mundo. Eu tenho que sair do catálogo e ser, ó, mencionado ali, ó, no hortifrute. Né? Alguém falar de você lá no hortifrute, no banitosa. Alguém comentar de você na fila do banco pra você virar referência porque você é o doutor que diagnostica e trata de forma segura. Passa segurança pro doutor. Resolve os casos. Eu tenho certeza que você quer se tornar um profissional mais realizado. Tenho certeza que você não ficou 5 anos na faculdade pra nada. Então, o momento é hoje. Vocês não podem pensar que, ah, não, eu vou deixar pra depois. O depois é continuar errando, é tratando as cegas, é passando qualquer pomada, qualquer tríade pra cercar o lenço. Tenho certeza que você não quer isso pra sua vida. Porque isso não vai fazer você subir a escada, não vai fazer você ir pra frente. Não vai fazer você ir pra frente. Mas também não vai fazer você ir pra frente. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL